Deixa o Rodrigo jogar, o Rodrigo não vai jogar pra fazer easter egg, ele vai jogar pra fazer os desafios dele de chiclete Mano, seu cu, otário, toma no seu cu Olha a boca mano, respeito os caras Mano, vai se fuder mano, vai se fuder É você Eu vou fazer meus desafios sim mano, ó, o que eu preciso fazer Mas também, a gente não tá jogando pra fazer desafios, a gente tá jogando pra fazer easter egg Mano, 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 ó, 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 ó Deixa eu te contar, deixa eu te contar uma coisa Eu vou precisar usar o fênix up Se alguém cair, mano, ó, lá na parte do easter egg, eu vou tá com o fênix up Se alguém cair, eu vou tá ajudando a pessoa e vou fazer uma challenge Outra coisa, ó, é aquele de dar upgrade e melhorei a passageira Aquele de 30 segundos Eu vou dar tiro pro alto, pra onde eu quiser E não vai te atrapalhar em nada, mano Larga a mão de ser burro Alguém quer? O cara não tem nem internet pra roxer essa bosta aí Fica falando merda Que draclion, Luque? E aí o look skywalker E aí E aí a moral mano não dá velho, se eu brigar eu vou chamar o outro cara do lugar dele tá seu roxo vai tomando seu cu, seu otário, sua internet é um lixo, seu escroto pô, para, seu burro sua internet é boa? sua internet é boa? quer ver que eu não consigo usar a joint? é, vai dar a mesma merda DJ no cara errado mano, vai ter que botar alguém no lugar do Rampo Rico mano, peraí que eu vou mutar o soldado, tá me irritando ai, ai, eu tô só na futebol que ele vai me matar ai, eu subo a minha pronto, montei ele cadê o... eu não to te achando cara, você mandou convite para entrar ai? aí o Derri Matemática XD ok eu? 怎麼 a voar tudo são dança ai, eu a Rian mandou convite todo isso E aí eu não consigo velho e eu consegui o Bruno o rei reinicia seu jogo aí mano não sei seu jogo E aí e é no ano eu não consigo soldado E aí E aí E aí o o o início da o início do jogo rei o seu norte está como Antes tava como? Meu night tá aberto Acho que tá aberto Onde tá aberto, onde tá aberto? Onde tá aberto itte já ia afetar Nossa, você tá falando pra caralho Opa, você tá falando pra caralho Opa, você tá falando pra caralho Abre ali E aí, mano. E aí, mano. E aí, mano. Eu não tenho grana, fião. Você tá ligado que esse Treg já era, né, mano? É, claro. O idiota aí fica de graça. Eu não tenho grana, eu não tenho grana. Eu não tenho grana. Eu não tenho grana. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ai... a massa não mano tá ficando ai bota a burra a puta da mãe e ai e ai e ai e ai e ai e 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 Não é possível que eu errei, mano. Ah, mano, filha da puta, eu tô acabando com o meu dinheiro pra nada. Tô errando. Como? Ah, tá. Tá bom. Eu errei de novo, não vai se cuder, na moral. Pô, mentira, velho. Olha lá, eu errei de novo, mano. Ah, mano. Eu sei, rapaz. Ah, mano, vai se cuder, vai se cuder. Ai, por cento de dinheiro que eu tô gastando só pra acertar um alvo, filho de uma puta, mano. Ah, meu Deus. Como é preciso, mano? Sexta vez já que eu tô fazendo isso. Nossa, mano. Tô muito vívido. Uhum. Ó, errei de novo. Acabou meu dinheiro, mano. Eu pago, eu pago, eu pago. Pronto. Bruna, onde cê que é aí, Bruno? Aqui, ó. Aqui, mano. Vou nesse aqui, mano. Aqui, mano. Fala, pronto. Perci. Vamos acertar o outro lá agora Ih, rapaz Passa de round Vai Onde você tá? Peraí Tô indo por aí Onde você tá? Onde você tá? Ah, Bruno, eu não sei onde você tá não Errei Eu não sabia onde você tá Desci Eu vou fazer meu arco aqui É, então Tô roubando muito, mano Tô roubando muito, mano Rodrigo, paga aqui pra mim Peraí, onde você tá, mano? Tô na treta do milho É que eu tô terminando meu arco aqui Ah, tá Acho que acabou Não, não é meu arco Mano, não dá como subir agora não Ah Ela vai Não vai Não é spawn ainda, que era o primeiro Ah, também não foi então Eu vou também Ah E Aí foi Eu vou ter que sair, eu nem vou mais ficar jogando Porque meu pai e meu irmão vão sair, eu vou com ele Meu pai não vai? Não Só vai do que? Tá bom Vai? Vou Ah, vou tomar o meu irmão Ah, vou tomar o meu dinheiro aqui que eu também vou sair Não, não é porque eu tô indo, não é porque eu não tô indo bem É porque, sei lá, mano Mas a noite eu ir Vou ver, vou gastar meu dinheiro aqui Eu vou estar logo Acertei, mano Nossa Isso é um bicho Ontem Não, mano Vai dar tudo Mano, sério Mano, sério Eu tô acabando aí Você faça o empigado, viu, Bré O quê? Não, eu tô pronto já Eu tô volto e não machuca já Quase o... Um... Pra mim, esse abuso é o mais fraco o louco, o de morte é mais fraco ah, mas vindo de filha de maçãs, não é? Tô indo aí Ah, o que aconteceu? Eles morreram ou você usou o Fenix? Caiu, cobrido Ah